Olá, muito boa tarde pra você, o informativo TV Alesa está no ar. E olha, a partir do dia 4 de novembro de 2024, a vacina oral contra poliomielite será substituída pela vacina inativada, aplicada de forma injetável. No esquema vacinal anterior, eram necessárias três doses e dois reforços para imunização. Com a substituição, serão aplicadas três doses e apenas um reforço. O Ministério da Saúde informou que no período de 30 de setembro a 31 de outubro não serão aplicadas a dose de reforço. Em Sergipe, o último dia de aplicação da polioral será no próximo sábado, dia 28 de setembro. A vacinação é a única forma de prevenção contra esta doença. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina e na campanha nacional anual. Uma outra informação, o Instituto de Identificação de Sergipe realizou uma ação para a emissão da carteira de identidade nacional voltada aos servidores do Tribunal de Contas do Estado. A parceria foi firmada após pedido do próprio TCE, que fez levantamento dos servidores com necessidade de atualização do documento. O diretor do Instituto, Genilson Gomes, e a presidente do TCE, Suzana Azevedo, falaram sobre esta iniciativa. Acompanhe. O Tribunal de Contas solicitou a Secretaria de Segurança e o Dr. João Eloy, de imediato, determinou a nossa participação no Instituto de Identificação, numa ação de cidadania no Tribunal, que durante esses três dias de atendimento, das sete às 17, foi possível proporcionar mais de 800 atendimentos entre servidores e familiares. É uma ação ímpar, foi a primeira vez que a Instituto de Identificação se fez presente em um tribunal para atender esse. A grande demanda foi um sucesso. Agradecemos enquanto Instituto de Identificação toda a parceria e a logística fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado, que proporcionou esse sucesso nesses três dias de atendimento. Nós queremos agradecer a Secretaria de Segurança Pública pela ação de cidadania, que aconteceu três dias aqui no Tribunal de Contas, onde todos os servidores, familiares dos servidores, crianças, todos puderam renovar a sua carteira de identidade. E isso fez com que os nossos servidores, eles ficassem muito felizes, porque com muita maior praticidade, né, em vez de ir para lá, para a Secretaria de Segurança Pública, eles puderam fazer essa renovação, aqui mesmo, no seu local de trabalho. Então, gostaria de agradecer ao secretário João Helói, ao nosso diretor do Instituto de Identificação, o doutor Genilson, né, que realmente se colocaram completamente à disposição do tribunal para fazer a ação de cidadania das identidades de todos aqueles que fazem a corte do Sérgio Panos. Parabéns pela ação de cidadania, né? Galera, durante a homenagem feita pela palese ao ex-prefeito de Boquim, José Trindade, que teve sua gestão marcada pelas edições da tradicional Festa da Laranja, a nossa equipe conversou com a deputada estadual Maísa Mitidieri, que em 2021 teve uma propositura aprovada na Casa Legislativa, declarando a festa como patrimônio cultural e material do estado de Sergipe. A parlamentar falou que o atual governo tem a volta deste festejo como prioridade. Vamos saber mais. A festa laranja, ela discute a agricultura, ela discute a agricultura de forma geral, ela traz cursos, traz seminários, enfim. Ela é uma coisa muito mais ampla e muito mais importante para qualquer município. Nós colocamos como interesse cultural do nosso estado, foi até uma autoria nossa e tenho com fé em Deus que com a próxima gestão e com o nosso governador a festa laranja deve retornar, porque é uma festa tradicional. É uma festa tradicional já de buquinha há muitos anos. Eu cresci com a festa da laranja e é uma pena que nessa última gestão ela tenha sido esquecida. Nosso governador, ele está com esse olhar para a nossa citricultura que é daquela região e tenho certeza que nós vamos voltar aos velhos tempos, no tempo de Zé Trindade, onde ele realmente lutava pela citricultura e a gente tinha um movimento. Obrigada, deputada, pelas informações. O Ministério Público do Trabalho em Sergipe registrou 15 denúncias de assédio eleitoral. O número coloca o estado entre os 10 estados do país com o maior número deste tipo de denúncias. A prática considerada crime envolve ameaças, coação, impedimento ou dificuldade ao livre exercício do voto no ambiente de trabalho. Em Sergipe, as denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho foram registradas em Aracaju e nos municípios de Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e Buquim. Os casos de assédio eleitoral podem ser denunciados pelo site do Ministério em Sergipe ou pelo telefone 79-3194-4600 ou ainda de forma presencial na Avenida Desembargador Mainá 445 no bairro Cirurgia em Aracaju. O Informativo TV Alesi fica por aqui. Outras notícias você acompanha daqui a pouco no boletim da agência de notícias Alesi e às 18 horas no Jornal da Alesi. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até nosso próximo encontro daqui a pouquinho. Espero todos vocês. Até já! Tchau!